Os flagrantes de imprudência no trânsito acontecem em sequência. São motoristas acima da velocidade permitida, outros sem o capacete. Excesso de passageiros. Crianças invadem a pista. E até animais andam livremente no meio dos veículos, podendo causar um acidente grave. Essa é a conhecida estrada da Usina Santana, zona sudeste de Teresina, um local de várias curvas fechadas. Este trecho é um dos mais perigosos. E fica em frente à entrada do residencial Recanto dos Pássaros. E este cruzamento já foi palco de vários acidentes, inclusive com mortes. Foi o que aconteceu com a mãe do presidente da Associação de Moradores do Recanto dos Pássaros. Nestas imagens é possível ver o momento exato do acidente. Ela para a moto no acostamento. Dá o sinal para dobrar à esquerda. Espera alguns veículos passarem. E ao tentar fazer a curva, é atingida por uma motocicleta. A dona de casa cai no chão e é atropelada por outra moto. Elza Santos da Silva tinha 57 anos. Teve o pescoço quebrado e morreu na hora. Encostou aqui no acostamento, deu o sinal. Aí ela entrou como se entrasse aqui para o nosso bairro, né? E aí veio a moto e colundiu com ela aí, ela caiu no chão e a outra moto passou por cima. E aí a gente fica lamentável, como vocês estão vendo nas imagens, a ligeireza que esse pessoal passa aqui. É muito ligeiro. Eles passam, não tem nem, não sabe nem quantos quilômetros que eles estão rodando por hora aqui nesse trânsito aqui. Tá todo mundo chocado, muito sentindo a mulher mesmo lá em casa. Até ontem eu não fui trabalhar porque ela não estava com condição de ficar só em casa. Eu passei o dia com ela, dando muita força a ela, a família e tudo. Realmente nós ficamos muito chocados com esse acidente que houve aqui. Quem passa pelo local reclama da falta de sinalização na pista, o que contribui para acidentes. Muitos acidentes aconteceram aqui, muitos mesmo. Perigoso demais. É perigoso aqui, já morreu gente aqui nessas calçadas desse gás aqui. Já teve ônibus, já teve carro, virou aqui nessa realidade. Eu tô com 12 anos, eu tô nessa chada velha e... Eu tenho medo. Aí eu tenho medo, eu tenho medo de mim, tenho medo do meu filho, da minha esposa, tudo eu tenho medo. Você é onda e tem medo de sair daqui. O não é assalto, o não é ladrão, a pessoa é assalto direto, roubando os outros, tudo. Eu tô pedindo autoridade, fazer um ebra-mola, o prefeito, o governador, tudo e onda, autoridade. E um dia já não tem mais nada. Vários veículos já se chocaram contra este poste que fica às margens da pista. Clovenildo promete reunir os moradores para uma manifestação e chamar a atenção das autoridades para resolver o problema. Nós vamos fazer uma manifestação grande, reunido com todas as lideranças comunitárias da nossa região sudeste, que vieram até o velório e disseram que estão para ajudar a gente. Nós vamos reunir, vamos cortar a rua e vamos esperar o que a prefeitura ou o estado vai fazer para poder melhorar aqui o nosso trânsito. Então, vamos lá.